Vitória apertada, mas que coloca o time do Amazonas na liderança da Série B. Garoto Neumar vem jogando muito bem e o time tá junto da Ponte Preta, como as duas equipes, ainda 100%. Garoto tem 8 jogos, 2 gols, 1 assistência, é o início de uma grande carreira. Voltamos a ser titular do time, rapaziada, temos aí o Jô e também o Lucas Moraes no ataque. E nesse episódio já vamos encarar o Havaí aí na terceira rodada, temos o time da Chape, temos o Paysandu e ainda o Brusque. Nossos treinamentos, vamos em busca de ser especialistas em cobrança de pênaltis, já que tivemos uma chance e perdemos ela. Temos 67 dias pra conseguir essa habilidade. E nessa atmosfera linda da Arena da Amazônia, vamos que vamos pra cima do Havaí. Tá curtindo a série? Vou adorando o like, se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. E quer adquirir o melhor patch do mercado? Esse eu falo na moral, não tem um que chega nem perto. É o patch da equipe Gogos. E tem o link aqui na descrição, inclusive com a oferta, mano. Pode ser o patch mais o Pays, pode ser só o patch, pode ser ele reduzido, pode ser o patch reduzido mais o Pays. E pra quem não tem um PC, tem o Playstation 4 e Playstation 5 com o option file também na descrição. Tem mais uma chance, pode ser na braba, meteu a bomba e o goleirão aí do Havaí espalma pra escanteio. Garoto Neumar no meio da bagunça. Vamos ver essa bola cruzada, ela vem fechada, subiu a defesa, voltou na batida, no desvio. O goleiro dos caras é sensacional, não sei como, hein, mas o danado pegou essa, ó. O Jô mandou, o cara finalizou, desviou no zagueiro e o goleiro ainda foi buscar. Vamos lá, Amazonas, encosta o moleque, já pediu essa, dominou, bonito, bateu no sem pulo. Garoto Neumar danadinho aparecendo ali na ponta esquerda, né. E a gente veio puxando da direita aquele famoso elemento surpresa. O domínio foi maneiro, o nosso chute realmente é muito forte. Mais uma pro Jô, bateu, guardou. É rede, é do Amazonas, Jô, camisa 9. Jogada que veio ali do meio. Ele tabelou com o ponto à esquerda, a gente ficou mais parado, né. Quando eu ameacei correr, aí o Jô já tinha bicado ela pro gol e botado lá dentro. Tem mais uma jogada, vamos aparecer, meu garoto. Pede essa na profundidade, dominando, batendo no canto. Pegou, pegou, pegou. Tem o Havaí tentando sair e o Amazonas tá metendo o sarrapo pra cima deles. Gente, não dá sossego. Jogando aqui na arena, velho. Torcida impulsiona, o time vai com tudo. E tem mais uma, ó. Se liga, rapaziada. Tem boa bola pro moleque, dominou, bateu. Catch me in the fire. Gol, gol. Amazonas, garoto Neomar. O terceiro dele na carreira. Num nono jogo como profissional. Moleque surgiu na base do time. E já vai metendo bola pra rede. A moleque já tenta o drible. Tá entre dois, ó. Hum, rapaz, olha só o garoto. Meteu uma canetaça linda demais. O time do Amazonas vai com o Jô. Pinta, pinta, perdeu. Não acredito que ele perdeu. Que jogada a gente fez ali, mano. Meteu uma canetaça, deu um biquinho de canhota. O time seguiu. E o Jô na cara do gol perdeu. Ah, tinha que ser feito, velho. Vamos dominando ela no meio campo. Só espera, a marcação veio. Erreio. O garoto já tira o cara ali pra dançar. Esse canhotinho é danado. Tem jogada, vamos passando. Tô contigo, irmão. Bota ali. Linha de fundo, cruzamento no capricho. Ju! Testa! E o Igor defende. Vai acabar a partida, hein, rapaziada. Juizão vai dar mais um lance. Vamos chegar junto pra marcar. Vai lá, moleque! Na bola, na bola segue o lance de novo, hein. O Havaí tá tentando. O moleque vai desarmando. Consegue fazer a falta. Mas matou a jogada pelo menos. Ainda o Havaí querendo diminuir. A gente ajudando aqui o sistema defensivo. É só apitar fim de jogo! Partidaça do moleque! Fez uma caneta linda, meteu um gol, participou bastante do jogo. E a Ponte Preta tropeçou, empatou em casa contra a Chape. E assumimos a liderança isolada. O único time 100% na Série B. E é nessa festa da Arena com o Dak. Estamos pra mais um jogão quarta rodada. Moleque aí no time titular. Olha só como tá o túnel de acesso humano. A torcida, velho. Olha só a qualidade gráfica, tudo em 4K. Esse é o Gogol's Pet. O melhor do mercado. E não é à toa que a gente tá gravando. E vários outros youtubers também estão. Vamos que vamos! Pra cima deles, meu maluco! E vamos que tem mais! Bora, bora, garoto! Fecha ali no meio. Pediu o passe e bateram pro gol! Ah, mano, tu foi fominha! Eu tava sozinho. Vamos lá, vamos lá! Sozinho, moleque! Chegou de frente, chamou na tabela, pediu de volta, cortou pra canhota, bateu pro gol! Travado na zaga, o goleiro salva. Vem mais uma, moleque, não desiste. É raçudo, garoto, né? Mais uma chegada aí da Chapecoense. De olho nesse lance, rapaziada. Tapa pro meio, vai carimbar pro gol. Tem um escanteio. Vamos, meu moleque! Vamos lá, garoto, né? É, o bola nele, chumbo grosso! Espalma o goleiro da Chape! 42 minutos de jogo. É naquela pegada, puxando pro meio, aproveitando o míssil que ele tem na perna esquerda. Vamos lá, véi, vamos acreditar nessa vitória. Escanteio, moleque, vem pra cobrança. Olha só a torcida ali, moleque! Meteu ela na primeira trave. Cara, cruzamos bem, véi. Mas o Camisa 23 tá exausto. Atirou ali pra cabecear, depois acabou o fôlego. Pode ter mais uma chance. Aí o Sassalotelli entrou no jogo, tocou. Garoto Neu lá na frente. Vamos encostando. Mete essa bola, vai ter escanteio. Vamos pro último. O último lance da partida é tudo ou nada. Garoto Neumar, vamos cruzar ela, fechando com uma curva sinistra. Bora ver se vai dar bom. Goleiro sai de soco. E fim de papo na arena com o da Chape, Chape, Chape zero. O Amazonas também zero. A ponte nos passa aí no saldo de gols, mas tamo que tamo, né? O objetivo, obviamente, é ficar no G4 e garantir vaga pro ano que vem na Série A. Tamo em busca de um grande overall aí no futuro. E, por enquanto, o nosso maior quesito é a velocidade que tá em 80. Força do chute tá quase, quase em 79. E de volta na arena da Amazônia. Vamos lá, Amazonas. Pra cima do papão da Cruzú, o Pai Sandu. Tem bola rolando e olha como tá lindo o nosso gramado. Aqui tá um tapete. Vamos ver se dá pra meter gol. Vamos aparecer mais, lutar por elas e fazer o que a gente tá fazendo, realmente. É muita raça. O moleque não desiste das jogadas. Vai pra cima sempre. O moleque domina. Vamos tentar trazer ela pro Sassalotelli. Devolveu. Garoto, né? O chumbo grosso nessa canhota. Zaga trava ali. Vamos seguir pressionando. Mais uma invertida. O moleque domina no capricho. Vai pra cima. Olha ali. Toca de trivela. E bola pra fora. Tá muito maneiro jogar aqui na ponta direita, véi. Mas já tinha marcado em impedimento. Percebe o primeiro passe aí no segundo tempo. Tentar dar uma carregada aqui pro meio. Boa, moleque. Valeu o esforço. Sassalotelli. Devolveu pro camisa 36. Chutou muito mal, né? Tava travado. E vem o Pai Sandu tentando responder. O jogo fica aí bem emocionante pro segundo tempo. As duas equipes querendo a vitória. Aí. Valeu a defesa pra travar esse chute. Vem jogada chegando. O Pai tá sozinho. Só rola, mano. Vamos sair do impedimento. Tô sozinho. Sozinho. O Jô bateu pro gol e guardou. Poderia ter tocado pro Pai? Poderia. Mas pelo menos ele marcou. E a gente vence o Pai Sandu no último lance do jogo. Arena Amazônia realmente, véi. É o caldeirão do nosso time. Vou te falar. Só vai, mano. Só vai. Olha a jogada. Tô lá pedindo respeito maluco. Aí pedi de novo. O Jô não tocou. Mas guardou. Como tá maneiro esse estádio. É o Augusto Bauer. Onde o Brusque manda seus jogos. Tá também aquele gramadinho castigado. Tipo o último episódio com o estádio do time do Criciúma. Mas bora, né? Só evitar não sofrer uma lesão grave. Mano, tá pior do que do último vídeo. Aquele estádio do Criciúma. Esse sim tá castigado. Tá alinhado o estádio. Vamos que vamos. Olha só a qualidade gráfica, mano. Isso aqui é Go Go's Pet. Bora. Garoto Nel. É agora, moleque. Vamos carregar isso. Danada. Tem o Jô passando. Tem marcação vindo. Ele protege. Espera. Aproximação aí do nosso Latera. Devolveu o Garoto Nel para o cruzamento. De voleio. Seria um golaço. Mas não foi. O moleque é o Garoto Nel aí. Segunda etapa. Começa aí na pressão os donos da casa. Jogada do Brusque, hein. Ai, não pode, velho. Não pode dar espaço. Chegou no centroavante. Pediu para tomar, né. Todo mundo ali dando uma brecha danada para o cara pensar a jogada. E o centroavante só girou na marcação do camisa 14. 1x0 o Brusque. Primeira derrota aí na Série B. 1x0 para o Brusque. Gol do Guilherme Queiroz. Senhoras e senhores, subimos mais dois pontos de overall. Começamos com 7x4. Já estamos agora com 7x6. Nossa expectativa estava bem baixa. Começou a dar uma ascensão. Se liga na curva. Moleque está começando a se destacar. Velocidade está em 80 ainda. É o nosso melhor ponto. Vamos lá então. Não, está maneiro. Está demais. É hora de voltar a vencer no campeonato. Quinto jogo de hoje. Contra o Vozão na Arena da Amazônia. Já tem jogada ali lançada. Todo mundo pressionando, mas os caras bicaram para longe. Jogada. Vamos buscar essa. Marcação já está em cima. Ui, papai. Vai aonde. Vai aonde. Isso aqui é talentinho do garoto Nel. Só que aí eu fui fominha. A hora que eu fui dar o passe, o outro cara ali já chegou para ajudar a defesa. Está aí o Jô. Devolveu. Garoto Nel na frente. Vai fluindo. Estou sozinho. Rola para o pai. Vamos lá. Bati para o gol. Espalma no rebote. Explode na zaga. Luiz Otávio trava. Boa jogada. Garoto Nel puxou ali na direita. Apareceu de elemento surpresa na canhotinha. E já mandou, hein, velho. Bateu duas. Luiz Canteio sempre bola. Parada com o canhotinho do time. Ele levanta. É no veneno. Defesa do Ceará. Afasta. Olha onde está o Pugar, mano. Foi jogar lá no Vozão. Mas tem a cobrança de escanteio. Bola na segunda trave. E gol, cara. Gol do Ceará. Novamente a gente sai atrás no placar. O time não está conseguindo jogar bem, né? Como estava no início aí da série B. Outro lance. Vem cortando. Garoto Nel. É tua, garota. É de bicicleta. Garoto Nel. Danadinho, sapequinha. Ele é o moleque que tem futuro. Olha só a bike que a gente mandou. Imagina se fosse gol, irmão. Dá uma ligada no movimento. O cara, a gente se movimentou muito bem. Ele foi com a perna esquerda. Só a direção que a gente errou feio. Mas o movimento que o garoto Nel fez... Ai, já dá para ver que o cara tem futuro. Busca, garoto. Vamos lá, molecão. Abre o jogado. É na ponta direita. Ai, devolução. Opa, sobrou. Sobrou para o pai. Moleque, vem. Tenta o Pacerra também. Temos escanteio, garoto Nel. Na batida. Vamos, moleque. Meteu ela na primeira trave. Defesa tirou. Vai sobrar com a gente. Olha o garoto Nel. Vamos lá, moleque. Vai para cima. Acredita. É o lance do empate. Rapaz, errei feio. Vai sobrar com a gente de novo. Lateral para a gente. Estou encostando aqui. Lateral já batido. Vamos na tabela. Devolução do garoto. Foi boa. Estamos passando, pai. Estamos dominando. Vem para o chute. Explode. Imagina a defesa do Vozão. E acaba na Arena Amazônia. Amazônia 0, Ceará 1. E essa série vai ser incrível. Igual a do Pitbull. De tantas outras que a gente já fez. Por causa disso. O início não é fácil. Não é começar a série e já meter mil gols. A gente está penando. Caímos para a quinta posição. De momento estamos fora da vaga para a Série A. É só o início, né, mano? Treze jogos. Três gols marcados. Uma assistência. A bola nossa entrou uma vez hoje. Mas quase fizemos. Ou pelo menos fizemos um movimento maneiro ali. Para um gol de bicicleta. Próximo episódio. Vamos dar sequência. Tem muitos jogos difíceis. Tamo junto sempre, rapaziada. Esse é o Go Goals Patch. Para quem quiser adquirir. Tem todas as opções aí no comentário fixado. E na descrição. E lembrando que é um patch para PC. Mas caso você não tenha PC. Tem o Playstation 4 ou Playstation 5. Também tem o Option Files. O mais atualizado do planeta. Tamo junto é nóis. E até mais.